Música Música Bagulho doido, bagulho doido Pá, eu achei todo dia Você já nem sabe, hoje eu tô louco, tô louco Acordei infeliz, com vontade de dar um Com alergia SKT, pimenta Diretamente de cheiro abrigo Que tal um truque de mágica Seu filho da p... Nossa, o cara lançou um Voleward, eu melhorei muito de chá Por sua causa e minha inspiração, dale rapaziada Hoje eu vou amassar esses malucos aí Pra quem tá chegando agora, eu fui contratado pela SKT Eu devo estar indo pra Coreia Próximo mês já, provavelmente as lives Devem parar, peço desculpas Pra torcida, galera do Brasil Que curte as lives Vai ser uma experiência muito agradável Eu não sabia se eu tava pronto Pra me aventurar no mundo competitivo Mas eles insistiram bastante Falaram que o time precisava muito de mim O Faker, ele não ia participar do split Se eu não jogasse, o time tava tipo Muito abalado, eu era a única esperança E salvação do time, basicamente é isso Rapaziada, eu aceitei a proposta Meu Jaquinho é muito bom O nariz dele é igual a um Caralho, poteão tá putasso Agora você me vê, agora não vê mais Meu Chaco é uma merda Até nunca mais Não morre não, não morre não Não morre não O cara mandou um joia Ah, culpa do meu panto Que sequelou A forma como meu mid fica se matando É diferente Eu conto as horas pra poder jogar Tá em casa Agora você me vê, agora você não vê mais Eu fico invisível Vou pegar esse drag aqui Porque tá ligado né Rapaziada Eita Mentira, eu não vou pegar não Ah, eu não acredito Que esse aqui saiu Caralho Caralho Morri borracha 2x1 tá ótimo Aperta a R aí logo Vai filho Não, 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 não Ah, ele é minha TG Ai pai Ai pai Boa jogador Ué, ele morreu How the fuck did he die, motherfucker Mas eu pego o FB Bem garoto Ó Pegaram né velho Que pena que pegaram Pena né panto Pegaram o Aralto Pena velho A LB veio Ah velho Eu só queria pegar o Force Brick ali com o Aralto Só isso mano É bom você morrer Senão eu vou ficar puto Ah legal Ela não morreu Nossa, eu exilii Eu me recuso a acreditar que esse cara é bom velho Eu me recuso a acreditar que esse Leicin é bom velho Que ele sabe o que ele tá fazendo no mapa velho Tipo assim, sem querer farpar tá Leicin Eu sei que você tá vindo a live Você tá ouvindo Você tá dando gosto Mas eu, Pimpimenta, Gabriel Desculpa velho Mas eu não acho que você é bom assim Tá ligado Eu acho que você tá usando de artifícios ilegais Para obter vantagens em cima do seu oponente Ah velho, você é criminoso Sério A sua gameplay velho Tá em outro patamar velho Você é o crevedoso Eu cante Toca em The Street Morre Meu Deus Nossa Olha, meu pai que tá na Disney velho Olha, olha Ah, sem maldade Sem maldade, pai Tu é cego se não tem um minimapa Mano, dando engage no Leicin ali Ele vai na galinha O pai que foi bot É, confirmado A The Carry baixou a versão do LOL Sem minimapa Confirmado 100% O Leicin vai ser preso E depois reportado O pai que é troll Chegue um pouco mais perto É isso Como que ela curou tanto HP How the fuck Eu tô com a impressão Que o meu pai que deu um tapa no celouro Mas tem alguém que discorda Que eu não deveria Que eu, velho Tipo Que eu não deveria Da IK na minha É, sem maldade Olha a minha build Debrou sub É o Manochuka Meu boneco Não, da IK Vai tomar No Puxa o EV sem vida aí Seu boco Fazer uma ponte Agora eu venho reduzindo Billy, 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 Billy Billy, Billy, Billy Billy, Billy Billy, Billy Filho, ReallyUN Jones Pode. Eu sou o Luizinho. Olha o bicho vindo moleque. Olha o bicho vindo moleque. Se fudeu seu otário. Se fudeu seu otário. Ih, matei. Ai, ai, ai. Foi o play de Leblanc. GG, bom jogo. Valeu, Li. Valeu, Li. Você tentou. Ele se esforçou, ele se esforçou. Fora da SKT! Mostra, velho. Valeu pelo Sub Bini Fama. Chuva de Pogginchip Bini Rico TMJ. Três anos quase, hein? Sim, três anos quase. Três anos de um follow. De follow comemora como? Dando um mês de Sub. Me dá ótimos motivos para recorregar o Prime. Cara, o seu Prime me ajuda a pagar as contas. Você dá o Prime, eu pago as contas. Se você não dá o Prime, eu atraso as contas. Assiste filme, série na Amazon Prime, que você é o quê? Cara, o Prime me ajuda a pagar as minhas contas, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.